Olá, minha amiga artesã, pessoal do canal, tudo bom? Bom, vamos para mais um vídeo essa semana. Essa semana eu vou estar ensinando, reensinando, né, esse porta-garrafa térmico. Aí você vai dizer, mas já tem um vídeo dele aqui no canal. Eu vou ensinar por alguns motivos. Primeiro, o que eu ensinei lá é para a garrafa de um litro, uma garrafa maior, com medidas maiores. Esse aqui é para uma garrafinha, essa garrafinha comum de água que a gente usa, tá? Então, assim, já são as medidas próprias para essa garrafinha, tá? Outro motivo é porque o outro, eu coloquei o etaflon com a parte brilhante para dentro. Esse aqui, ó, é com plástico leitoso por cima do etaflon, que dá um acabamento melhor e mais durável também, tá? Então, e outro motivo, desculpem, é porque aquele vídeo da primeira garrafinha, eu estava começando a gravar meus vídeos. E o som ficou baixo, as imagens não estavam tão boas. Então, o que muita gente reclamou foi justamente o som que estava baixo na gravação. Então, aí eu, por esses motivos, eu resolvi gravar e porque eu dei uma melhoradinha nela também, tá bom? Então, é por esse motivo que eu estou regravando, mas antes da gente ir para o passo a passo, se inscrevam no canal, tá? Ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos em primeira mão. Curte o nosso vídeo porque você vai nos dar mais autoridade no YouTube e assim a gente acaba postando mais, tá bom? Então, nós temos um grupo no Facebook, visita lá para tirar dúvidas, para a gente poder interagir, tá bom? Então, vamos ao nosso passo a passo de hoje. Bom, gente, e os materiais para o nosso porta-garrafa térmico? Vamos mudar um pouquinho, mas pouca coisa, além da medida. Nós vamos precisar cortar uma vez no tecido principal, que é o tecido externo, uma vez no etaflon, né? Que é o que dá o efeito térmico na nossa garrafinha, e uma vez no plástico leitoso, a medida de 25 por 23, né? Você pode estar usando também a sarja impermeável. Eu não estou tendo ela aqui, então eu estou usando o tricoline mesmo, mas pode ser a sarja impermeável, tá? Ou algum outro tecido que você ache que a textura fique legal. Então, vai ser esses três, né? O tecido, o etaflon e o plástico leitoso, na medida de 25 por 23. Como eu já disse, é para aquela garrafinha comum que a gente compra na rua, aquela garrafinha de água, tá? Uma faixa de 40 centímetros por 5 de largura, que é para a alça. Para o outro lado da nossa alça, a medida de 12 também por 5 de largura. E para a parte superior da garrafinha, que é opcional, você pode ou não fazer essa parte superior, tá? Você pode fazer aberto, tá? Para a sua garrafinha ficar aberta. Mas eu vou fazer com a parte superior, igual ao modelo da outra que eu já fiz. Deixa eu conferir só a medida aqui que deu branco. Vai ser 25 por 10 centímetros, tá bom? Então, esses são... E também um abotoador desse daqui, uma argolinha, mas também é opcional. Você pode fazer a cordinha inteira, tá? E essa cordinha aqui pode ter um metro. Você pode fazer ela comprida, para usar como bolsa, tá bom? Agora, eu vou na máquina fazer os... Eu vou costurar as três partes, tá? As três. Tá vendo a parte maior, que é a parte de 25? Vou medir aqui, porque é uma medida muito parecida. Aí, a 25 é a largura, que é essa aqui. Então, é na medida de... Essa medida aqui é 25. 25, é ela que nós vamos dobrar, ó. Tá vendo? Aí, nós vamos dobrar as três e passar uma costura... Aqui, tá? Então, abastei certinho. Só aqui. Não fecha os lados, não. Só aqui, tá? Bom, estão as três partes costuradas, tá? Aí, ó, as três estão costuradas. Uma dica que eu queria dar aqui, vamos supor, se você não tiver o calcador de plástico, você pode fazer o seguinte, você pode... É... Pôr nele, colar na parte de baixo do calcador e na mesinha da máquina, fita crepe, porque aí, o etaflom e o plástico vão correr tranquilamente. Ou, nesse caso aqui, o que que eu fiz? Eu fiz tipo um viés de TNT só pra facilitar a costura. Porque o plástico leitor ainda é mais fácil, mas o etaflom, ele agarra muito na máquina, tá? Aí, eu pus toda a peça de TNT aqui por baixo e virei pra me fazer essa costura, pra ele correr na máquina. Aí, ficou tipo um viésinho aqui, só pra dar o acabamento, ficar mais seguro e até mesmo pra ele não rasgar com facilidade, tá? É uma dica pra vocês. O que que nós vamos fazer agora? Você vai achar o meio aqui, eu já até dei um piquezinho, ou você marca com lápis, pra identificar bem o centro. Aí, você vai passar a costura, aqui ó, esse centro que você achou, eita, lelê, você vai juntar aqui, ó, aqui o piquezinho que eu dei, não sei se vai dar pra perceber, ó, aqui o piquezinho, eu vou juntar com a costura, tá? Só pra centralizar. E vou passar a costura aqui, nos três, tá? Aqui assim. Depois, a gente vai fazer nossas caixinhas de leite, tá bom? Então, aí, já fiz a costura, aqui, né, aqui assim, e que eu faço num, eu faço nos três, porque depois eles vão se encaixar. É, eu vou mostrar a caixinha de leite aqui, mas o mesmo que eu fizer no tecido, eu vou fazer nos outros dois, tá bom? Eu vou fazer uma caixinha de leite de dois centímetros. Ó, vou medir aqui, né? Quando tem costura no lateral, a gente mede a caixinha de leite a partir da costura. Como essa peça não tem costura aqui na lateral, a gente mede a partir da beiradinha da lateral mesmo. Na parte de baixo, a gente vai pegar a costura, tá? Então, vai ser dois centímetros a partir da costura. Aí, você vai marcar. Deu dois aqui. Aqui, você marca dois. Risca. Faz a mesma coisa do outro lado. E agora, corta. Aí, cortei as caixinhas. Vai ficar assim. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar aqui e vou passar uma costura aqui e a mesma coisa do lado de cá. E vou fazer a mesma coisa no etaflon e no plástico. Aqui estão os três já com as caixinhas de leite tudo certinho. O que que nós vamos fazer? O único que nós vamos desvirar vai ser o tecido, tá? Você vai desvirar tudo certinho. Confere as costuras, né? Pra ver se não tem nada faltando, nada descosturando, né? O que que você vai fazer? Vai vir com o etaflon, tá? E colocar aqui, ó, costura do etaflon com costura do tecido. Aí, você põe aqui dentro e encaixa. O etaflon é mais fácil de entrar. Vai pra mão, pronto. Colocou aqui, vê se ficou beiradinho com os cantos aqui certinhos, né? Confere, puxa o tecido pra cima, tá? Aqui, ó, costura com costura, certinho. Aí, você vem com o plástico leitoso, também, sem desvirar costura com costura. porque aí, ó, até dou uma amassadinha aqui pra entrar mais fácil, que aí fica, é... tudo certinho aqui, e quando você não desvirando, vai ficar a costura virada pro etaflon, tá? ó... Aí, eu vou pegar a própria garrafa pra dar uma acertadinha, sabe? Que é essa aqui, ó, ele é certinho pra essa, ó, aperta, tudo certinho, puxa de volta. Aí, ficou os três juntos, certinho, tá vendo? Nós vamos reservar essa parte. Agora, nós vamos pegar esse tecido que vai ser a parte de cima, ele é quase da cor do fundo, eu vou dar uma vincadinha aqui de meio centímetro de cada lado, tá vendo? De cá e de cá. Vinquei, certo? Certo. Vou dobrar pelo avesso com os vincos pra dentro aqui, ó, tá vendo? E vou passar, vou deixar um dedinho, um pouco mais que um dedo, dois dedos aqui, vou costurar essa parte aqui e vou costurar essa parte aqui. Próximo passo eu ensino depois. Vou fazer minhas cordinhas naquele mesmo esquema, dobra no meio, acho o meio, vinca ou passa com o ferro, mas vincar é suficiente, tá? A não ser que você vá usar um tecido mais difícil de vincar. Achou o meio, dobra aqui os dois lados até o meio, tá? Vincando, né? Pra não perder. Eu poderia passar aqui pra vocês, mas a minha tomada é um pouco longe aqui, então ficarei meio complicado, por isso que eu não passo aqui como se diz ao vivo. Ó. Pronto, vinquei, dobro ao meio, tá? E vou passar uma costura aqui, ó, é a nossa alça. Vou fazer a mesma coisa com a alcinha menor, né? Que é uma continuação da outra. Dobro ao meio, vinco e costuro, tá? Vou fazer pra gente ir pro próximo passo, ó, e costuro aqui. Bom, fui na máquina, aqui na nossa bainha, ó, costurei até aqui e até aqui, tá? Já vou entender porquê. Fiz as nossas alças, tá vendo? Dá pra ver aqui, ó, nossas alças. Já preguei aqui o abotoador e a argolinha, tá? E aqui, por que que eu costurei dessa forma? A gente desvira aqui, ó, e pega bem nessa partezinha que eu deixei aberta, que é bem centralizada, é bem no meio, tá vendo? Fecha aqui. Quando você pregar na garrafinha, essa parte que ficou aberta, porque você vai enfiar o seu elásticozinho pra prender aqui, tá? Agora, nós vamos pregar isso aqui no porta-garrafa. Vamos achar aqui, né, as costuras pra gente pôr tudo junto e você vai vestir ela aqui, ó, na garrafinha, no porta-garrafa, ó. Você vestiu aqui, tá? Ó. Você vai pegar, conferir aqui, costura com costura, com costura, e vai pôr um clipezinho só pra firmar na hora de costurar, tá? Ó. Costura com costura com costura, tá? E vai fazer isso ao longo da peça, ó. Vai esticando, porque o plástico costuma ficar meio dobradinho, tá vendo? Aí você vai esticando. Uns quatro pontos com o clipezinho é suficiente pra te ajudar na hora da costura. Tá? Ó. Costura com costura, e aqui assim pra finalizar. E você vai, ó, ficou pregado, tá vendo? Esqueci de uma coisa, gente. As nossas alças. Nesses das laterais aqui, ó, você vai tirar, vai pegar a alça com esse aqui pra baixo, lógico, né? vai esquecendo nessas alças, ó. Folgação faz coisa. Puxou a alça, prendeu aqui, ó. Você costura tudo junto. E do lado de cá a mesma coisa com a alcinha menor. tá? Ó. E vou costurar, tá? Já vou costurar e mostro pra vocês. E aqui, tá pronta a nossa garrafa, o nosso porta-garrafa, tá? Já passei o viés, preguei isso aqui. Eu deixei aberto assim pra me te mostrar que você pode deixar só assim também, ó. Sem colocar essa partezinha. Já faz o encerramento com viés e alça aqui. Porque essa, esse fechamento é pra isso, ó. Deixa eu subir aqui. Subir, prendi com o elástico, você pode até colocar um, algum pingentezinho na ponta do elástico, tá? Que dá um charmezinho. Fica assim. Aí, você pode beber água aqui direto, ela fica protegidinha. Mas pode fazer daquele jeito aberto também, que eu te mostrei. Tá bom? O viés que eu coloquei é viés já pronto, mas você pode fazer viés do mesmo tecido e colocar, tá? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.